Com as minhas remetinhas, ajeitada bem direitinho para não ir para o roxado. Olha aí, tem milha ali. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, bola que não dá a humilha a ela e as vagas. Tá bonitinho, deixa eu arrancar ela agora. Olha a minha peixinha, eu vou botar o colar nela. E olha o colar nela, ela é bem bonitinha. Olha lá. Desançada aqui. Papel lê. O que eu vou botar? Olha lá. Olha. O que eu vou botar? E aí O Benelita me dá aqui que agora eu vou botar um milho pra ela. Bota esse maio milho aqui pra ela, que ela comeu. Come, come bichinha, come aqui. Beigodinha, come. Eu coloco ali, se ela comer bichinha, pra não ir pro roçado. Agora minha bichinha já comeu, pega aí pra coisa assim, ó. Aqui, cedo, vou botar pra cima. Vou colocar assim. Que burro, viu? Deixa eu ir pra me enxergar. Olha, é precioso, mãe. Onde é que eu levo bola? Minha pedição em bola? Empacou a bola, foi? Bora. Bora. Sai daí, viu, catu? Sai daí, senão... Ela dá um pichão em você. Bora, bora. Bora, empacou agora, foi. Boa. 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 Ai. Pega aí que essa danada vai. Bora, chega, chega, ligeiro. Boa. O que você dá? Boa. 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 Boa, safada. Boa. 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 Boa, dono Zé. Opa! E assim, Jumadinha? É minha! Opa! E tu arrumasse o cliente pra comprar ela? Eu? Arrumei o cliente da imola! Vocês são dois cabelos bestas! O dinheiro que vocês fizeram! Nós... Um pouco aí você disse que eu levava... Benedita! Benedita! Pro hospital que ela tava doente! Oh! Se eu enganei foi vocês! Uma quedinha de leve eu vou levar pro hospital! Se o Zé Besteira não entregou o dinheiro a você não foi? Ele não queria entregar não! Mas eu peguei e fiz o bosto dele! Eu vou falar com o Zé Besteira! Eu vou falar com o Zé Besteira também! E você também é safada! Porque você disse que ia levar a Benedita pro meu! Ah meu Deus! Eu vou aqui! Ah é! Eu colar! Desce nela! Desce! E tu vai pra onde? Vou pro roçado! Apoio o roço! Bora! Bora! Vai pro roçado! Vou! Ó! A bichinha tá gordinha, tá? Tá! Tá buchura! Tá não! Eu tô de cola em meio de toalha! Não é que eu bora comer pra ela! Agora não tá certo, velho! Bora! Bora! Deixa eu botar aqui a minha cola! Maior mulezinha feinha pra você! É! O que eu não tenho de beleza é ter desperteza! É! É! Se preparo! Se preparo! Se preparo! Se preparo! Se liga não é essa jumentinha não! O Zé! Bora plantar uma com o Zé! Bora! Não vai plantar uma com o Zé! Não vai plantar uma com o Zé! Deixa ela amarrar a jumentinha! Não vai roubar esse jumento dela! Bora pra ali! Bora! Bora pra ali! Chega! Bora! Eu vou deixar a sua aqui amarrada! E eu vou... Embaixo do meu roçado! Chega! 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 Não vai fugir não viu! Tá bom! Deixa eu ver! Ainda tá me ativando! Vou colocar isso aqui! É! Eu vou achar que você brinete para o peda em chára, da vi! Víola! Você não tem que controlar a cachena! Ticórte! 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 Ticórte... Ticórte! Ticórte! Ticórte aqui! Tico! Tico! Ticórte aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL